Oi pessoal, bora cozinhar comigo hoje? Então bora lá gente. Pessoal, sobrou arroz da ceia de Natal com lentilha? Ok, não joga fora. Eu vou explicar pra vocês porquê. Sobrou peru? Chester não joga fora. Esse aqui é peru pessoal, tá? Olha só, eu triturei o restinho do peru que é o peru. Geralmente sobra sempre o peito, né? Alguma coisinha assim. Triturei. E sabe o que vai sair aqui pessoal? Uma bela torta gente, de peru Natalino. Olha que delícia de torta. Então não joga fora, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui as sobras do peru, tá? Eu tenho aqui um maço de coentro, tá? Com cebolinha. Três ovos, pimenta do reino, queijo ralado colorau. Uma cebola grande, picada. Um pimentão verde, médio, picado. Um pimentão vermelho, picado, também médio. Eu vou usar óleo, farinha de trigo. Eu vou pegar o arroz pra vocês verem, tá bom? Pessoal, ó, entendeu? Arroz com lentilha, gente. Eu não vou jogar fora, pessoal. Sobrou esse pouquinho aqui, agora a gente vai usar ele, tá? Aí eu vou usar também mussarela pra pôr por cima, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar meu liquidificador que eu bati o peito de frango, desculpa, o peito do peru, tá bom? Vou pegar, vou bater o arroz, a massa da torta. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Pessoal, ó, o queijo ralado tá aqui, tá? Então vamos lá, ó. Coloquei aqui o meu arroz, tá? Vou quebrar aqui os ovos, tá? Ó, 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 Keyla, mas eu não sei ver se o ovo tá bom pra fazer a torta. É só vocês fazerem isso aqui, ó, ó. A babinha subiu, pode quebrar o ovo sem medo que tá bom, tá bom? Três ovos, que eu vou... Ó, ó, a xícara, faltando dois dedos pra encher de óleo, tá? Essa daqui é 240 ml, tá certo? Mas não vai os 240, tá? Vou colocar agora... Uma... Vou pegar mais um leite ali, que vai ser três xícaras de leite. Não, eu vou colocar também a farinha de trigo, tá bom? Então eu vou intercalar aqui, tá? Aí eu vou mostrando tudo pra... Ó, pessoal, vou colocar a primeira xícara de farinha de trigo. Meu, aliás, copo, tá? Também é de 240 ml, igual a xícara, tá? Então vai dar a mesma medida, tá bom? Então você pode até o mesmo copo, é porque eu já uso esse aqui no trigo, por isso que eu não usei a xícara, tá? Dois, tá? Então foi... Sobrou aqui mais ou menos umas duas xícaras de arroz também, tá? Então duas xícaras de arroz, dois, né? Dois copos de arroz, dois copos de farinha de trigo. Aí eu tô colocando aqui, pessoal, eu inteirei com água, tá? E se precisar de mais uma, eu vou colocar água agora. Eu vou colocar leite pra vocês verem, que dá pra gente economizar até nas receitas, tá bom? E aí, pessoal, eu já vou colocar aqui pra bater um colorauzinho pra ficar bem bonitinha a nossa massa, tá? Vou colocar aqui pimenta do reino pra ficar deliciosa. Meu forno já tá aceso, tá bom? A 200... Desculpa, 180 graus. Ô, meu Deus, eu já tô falando tudo errado. Ó, mas que é essa receita deliciosa. Agora eu vou bater, tá? Deixa eu tampar aqui o liquidificador pra bater. Pessoal, ó, peguei mais uma xícara aqui de água, vou colocar e vou colocar uma pitada de sal. Pouquinho, tá, pessoal? Porque o arroz já tem um pouquinho de sal, o queijo já tem sal e o peito de peru também, o peito do peru também já tem sal. Então, assim, só uma pitadinha, tá? Não vai exagerar colocar uma colher, duas colheres não, porque senão nós morre tudo de pressão alta, tá bom? Vou colocar aqui, ó, despejei minha massa toda aqui, tá? Tá? E agora eu vou começar a colocar, pessoal, o seguinte, tá? Keila, eu gosto da torta fofa, não gosto da torta assim. Coloca só duas xícaras de leite, uma de leite e uma de água, tá bom? Vamos lá. Essa aqui é aquela torta que fica bem molhadinha, tá? E eu gosto dela assim. Vamos lá, ó. Peguei meu peito de peru, tá? Vou jogar tudinho aqui dentro, ó. Vamos jogar tudo pra não perder nada. Peguei nossos temperinhos, tá? Põe tudinho aqui dentro, mão bem limpinha, tá certo, ó. Peguei o cheiro verde, joga tudo aqui dentro. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Gente, a gente vai mexer essa maravilha. Ah, meu Deus, não tem como isso aqui ficar ruim não, pessoal. Ó, e aí, eu vou colocar uma colherzinha de chá de fermento, tá bom, ó? Ó, uma colherzinha de fermento em pó pra bolo, tá? Olha que delícia. Nossa, o cheirinho já tá agradável, hein? E agora, deixa eu pegar ali o fermento. Ó, coloquei aqui o fermento. Vou mexer bem. Tá? É só isso aqui, tá, pessoal? Tem uma mãozinha entrando aí no meio, vocês não ligam não, viu? Já tá agoniado aqui pra comer, já. Oi! Boa noite! Peguei minha forma. Ai, deixa eu tirar esse pouquinho de trigo que tá aqui. Agora sim, peguei minha forma. Dá mais uma mexidinha aqui no jeito, no capricho. Já olhei o sal, tá, ó? Tá do jeito que a gente gosta. Bem sonsinho, que a gente não gosta de nada salgado, tá, pessoal? A gente é assim, tá, pessoal? A gente não gosta, tá? E, ó, meu esposo também é infartado e não pode ficar comendo muito essas coisas. Então, assim, né, tem que evitar o sal. E isso aqui já tá a tornar um pouco mais saudável, né? Porque a gente, a única coisa que a gente vai usar aqui é a mussarela, né? O peito de peru é saudável, tá? Os legumes também é saudável, tá certo? Então, tentar mudar um pouco o estilo aí, né? Olha que torta linda, gente. Olha isso aqui, gente. Não tá pronto, meu amor. Tem que esperar. Que agonia. Tem que ter paciência. E eu tô comendo. Não tá, não. Você acabou de comer. Acabou de tomar um cafezinho? Tá gravando isso. Olha, pessoal, ó. Agora, vou jogar aqui a mussarela por cima, tá? Só por cima, tá bom? Vou jogar tudo aqui e já volto com vocês. E, meus amores, vem aqui, ó. Jogo o oréganozinho por cima. Tudo de bom. Vai pro forno, tá? Depois do que assar, a gente espeta com um garfo, uma faquinha. Se sair limpinho, tá pronto, tá? Mas eu creio que uns 30 minutinhos já tá pronto, tá? Depende do forno de cada um. Sabe, pessoal? Aquela sobra aqui é pro lixo, né? Ah, esse arrozinho aqui não dá pra mais nada. Ah, esse rechim de peru aqui não tem mais como comer. Ó, ó o que que torna, ó. Lindeza, né? Daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Assim que assar, eu volto com vocês. Enquanto eu só vou organizar a bagunça. Pessoal, ficou prontinha a nossa torta. Foca nessa torta, pessoal. Fiz aqui um suquinho de caju pra acompanhar. Gente, olha essa sobremesa, pessoal. Já até comi um pedacinho lá, porque eu tava gravando pra vocês, tá? É uma taça da felicidade, Romeu e Julieta, que vai tá aí no canal pra vocês também, tá bom? Então, assim, ó. Tá super recheado, tá? Especial final de ano, tá certo? Ó, delícia, pessoal. Mas, vim mostrar aqui a torta pra vocês, tá bom? Só que, gente, eu não vou cortar ela agora. Eu vou deixar pra cortar ela lá no shorts, tá bom? Então, quem quiser ver essa torta cortadinha, corra lá que vocês vão ver, tá bom? Então, tô ficando por aqui até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não esqueça de nos seguir, ativar o sininho, deixar aquele like bacana e nos visitar nas nossas redes vizinhas, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!